É CV, CV, esse é o bonde, mete bala, é nóis, RL É CV, CV, esse é o bonde, mete bala, é nóis, RL CV, neguim, CV, esse é o bonde, mete bala, é nóis, RL CV, 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 esse é o bonde da alta, é o bonde do mineiro Mineirinho, boladão, neguinho, não tá de bobeira, numa mão bota um AK, na outra porta escopeta É o mineiro, boladão, neguinho, não tá de bobeira, numa mão bota um AK, na outra porta escopeta É, é, mas vou te dar o papo reto, se liga na parada, é o bonde, mete bala, contenção só de granada O neguim, tão boladão, tá geral na atividade, com vários bicupuá, escoltando a cidade Esse é o fundamento, é o nosso proceder, se tiver me botar a cara, a bala vai comer Mas se tu vier mandador, melhor ficar ligado, o teu outro que tentou, neguinho, ficou torrado Vou te dar o papo reto, os irmãozinhos tão na luta, prontinho pra invadir Tomar os sesgos de lucas, e eu canto essa letra, pra vocês ficarem ligados Para quem não me conhece, eu sou P.K. de São Gonçalo, e eu mando esse caô Neguinho é nóis, aê, maior facção do Rio, RL é nóis, CV É, é, é CV neguim, CV Esse é o bonde, mete bala, é nóis, RL é CV Só tem neguim guerreiro, esse é o bonde da alta, é o bonde do mineiro Mineirinho, boladão neguim, não tá de bobeira Numa mão, porta um AK, na outra, forte escopeta É o mineiro, boladão neguim, não tá de bobeira Numa mão, porta um AK, na outra, forte escopeta É, é, mas vocês podem até tentar Sabe que vai se fuder, é rajado o tempo inteiro Na cara dos TCP Mas se liga no meu papo, a D.A. é o caralho Nós fizemos a união com o PCC lá de São Paulo O bagulho aqui é doido, sem caô, sem simpatia É, contenção de noite, é, contenção de dia Pode vir o caveirão, a BMS Bill Porque o bonde do RL é a maior do Brasil Esse é o nosso lema, vocês podem acreditar Primeiro nós mete bala, depois bota pra torrar Os três cunhos a D.A. Nós bota pra queimar Os três cunhos a D.A. Nós bota pra queimar Tá ligado? É CV Esse é o bonde, mete bala, é nós R, L, C, D Só tem neguim guerreiro Esse é o bonde da alta, é o bonde do mineiro Mineirinho, boladão neguim Não tá de bobeira Numa mão forte, um AK Na outra forte, escopeta É o mineiro, boladão neguim Não tá de bobeira Numa mão forte, um AK Na outra forte, escopeta Tá ligado? Valeu, nóis Tchau 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 Tchau